E aí galera, beleza? O vídeo hoje aqui é do teste em jogos no Samsung A22. Como já mostra, câmera selfie 13, câmera quadrupla de até 48 megapixels, tela com taxa de atualização de 90, bateria 5128, com 4, leitor digital na lateral. Ok? O que vem na caixa do aparelho? Apenas o carregador, ok? Nada mais que isso. Ligando aqui o aparelho, na parte de cima a gente tem o microfone, nessa parte que a gente tem o leitor digital, botão de volume. Na parte de baixo, saída de som, entradazinha tipo C aqui para carregar, microfone, entradazinha P2 para fone de ouvido. Desse outro lado aqui a gente tem a gavetinha para chips de operadora. Parte frontal aqui a câmera em gota, certo? E na parte traseira a gente tem uma, duas, três, quatro câmeras mais flash ao longo da Samsung aqui atrás. As quatro câmeras, câmera principal, 48, câmera ultra wide, você consegue fazer, consegue um zoom até dez vezes. As outras duas câmeras, a gente vem em mais, uma câmera macro para aperto e uma câmera para um modo de esfoque. Módulo de esfoque é para fazer esse modo de retrato. Pessoa aqui na frente, desfocar o fundo. Vamos para o que interessa, né? Vamos aqui no aplicativo, Md64. Sistema. Samsung A22. 4 GB de memória RAM. 128 GB de memória interna. Processador. Ele tem um MediaTek G80. Eu acho que, se eu não me engano, esse processador aqui é o mesmo processador. É bem parecido, o processador do Xiaomi Note 9, o normal. Bem parecido, talvez seja, eu não lembro bem. Processador Octa-Core. Tela. Ele tem uma tela Super AMOLED HD. Ok, ó, 720. Super AMOLED. Taxa de atualização da tela, 90 Hz. Bateria. Uma bateria muito boa, de 5.000. E o Android, ele está no Android 12. Ok? Abrindo aqui o jogo, para a gente ver a questão do desempenho. Você já viu alguns lags, ó. Certo? Você vem aqui em configuração gráfica, você vai ver que está no Ultra, certo? Sem sombra, sem nada, apenas no Ultra. Vou jogar aqui uma partida para ver como se sai a questão do desempenho. É, abriu bem rápido. O incrível, mano, desses aparelhos é assim. Lá no Xiaomi Note 9, ele já trava muito. No Samsung, por conta do sistema mais otimizado, ele já tem um desempenho um pouco melhor. Por incrível que pareça, o mesmo processador, mas com um sistema diferente, ele consegue ter um bom desempenho. Sua batalha, seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E eu não posso falar mal desse aparelho porque tem um bom desempenho, certo? Dá para indicar sim esse aparelho A22, esse processador MediaTek G80, com o sistema da Samsung, que casou bem legal, certo? Está tentando escolher um aparelho com bom custo-benefício, uma bateria boa, 5 mil e com bom desempenho. E sendo Samsung, o A22 é uma boa opção. Deixa o like e se inscreve, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!